Morreu em São Paulo o humorista Ari Toledo. Ele tinha 87 anos. A primeira piada saiu espontaneamente, ainda na infância, quando um padre perguntou onde era o correio. Em vez de ficar aí, vão lá, na minha igreja eu vou ensinar pra vocês o caminho de Deus. Eu falei assim, é? Ah, toma banho, seu padre. Se você não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus. Ao longo da vida, o humorista catalogou 65 mil piadas, todas devidamente publicadas em livros, gibis, discos e anotadas em cadernos. Um dia o professor falou assim, João Carlos, diga aí pra mim o nome de três grandes personalidades que comece com a letra R. Ele falou, pois não, professor. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Fenômeno. Tá legal, professor? Falei, tá legal, mas eu preferia que você tivesse dito Ramos de Azevedo, Rondon, Rui Barbosa. Tudo bem, professor, que eu não decorei ainda o nome dos reserva. Ari Toledo começou a carreira no Teatro Amador em Ourinhos, no interior de São Paulo. Aos 22 anos, se mudou pra capital paulista pra trabalhar e morar no Teatro de Arena, que reunia a cena teatral brasileira na década de 1950. A primeira vaga foi a de faxineiro, mas logo ele ganhou o palco. Um dia cansado que tava, da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha. Na ditadura, uma de suas peças foi censurada e ele precisou prestar esclarecimentos. O coronel me reconheceu, tinha o disco da gilete que ele tinha comprado, ele falou, olha, isso aqui não é prisão, não precisa com medo não, viu? Isso aqui é um convite. Falei, é, mas convite a gente recusa, né? Aí ele deu risada e falou, mas aqui não tem jeito não, aqui tem que ficar com medo, aqui não pode recusar não. Ele gostava do F. Ele gostava tanto do F, que o carro dele era um Ford Fiesta, financiado pela financiadora finaza, vidro fumê, buzina fian, cor ferrugem fosco, pneus Firestone, foi na cidade de Frutal, estacionou em frente ao fórum, entrou no restaurante e foi no fogão com o braço gessado. O garçom reconhece, que prazer ter ele de volta e ele fala, ficou, não tá me reconhecendo? Fisionomia familiar. Sou o garçom Fernando, atendi o senhor há uns tempos atrás, é que o cabelo caiu, engordei muito, é fato, ficou forte, fofão, floresta foi, ficaram os fiozinhos fininhos, fracos, fazendo figuração do fogo. E o senhor, como está? Forte, firme, feliz e família. A mesa vazia lá fora, fria, fico fumando, fazendo fumaceira forte. Fica uma frente, é fresquinho, faz favor, Fernandão. O senhor manda seu, esqueci o seu nome. Francisco Freire Fernão, Ferraz Fernandes Figueira, Furtado Franco Ferreira, Figueiredo Falcão, fácil falar, fácil fixar. Já escolheu o que vai comer, qual é o prato? Favorito. Como é o favorito? Filé de frango na francesa, fatiado em fatias finas, fritado na frigideira, fica finíssimo. Falou, filho? E pra beber? Filho, um fundo frio de uma fermentada fresquinha, fazendo fumaça. Serviu a cerveja e continuou o papo. De férias aqui em Frutal, São Francisco? Faturando o feijão dos filhos. É, e de braço gessado, hein, mano? O que foi? Acidente de carro? Quando foi? Pra onde? Friburgo. Como foi? Um fresco num Fiat fedoreiro, fuleiro ferrojento, fazendo frescura em frente à farmácia, falhou o freio, fiz de uma fina no Fusca, Fusca foi fechando, fiquei fora da faixa, furei o farol fechado, fui em frente ao furgão. Corrada violenta? Ferimento foi fraco, o furgão ficou fixo, fiz ferver a fruição, fui friando fora de festa. Fiz uns ferimentozinhos, feri a fronte, a face e fraturei a falange. Achei de assinatura e no gesso, quem são? Filhos? Quantos filhos o senhor tem? Five. Fabinho, Fátima e Fabiana. Fabiana, sua filha mais velha, estava estudando, ela já se formou? Formou, fez faculdade em Friburgo, fez faculdade de filosofia, fiz festa fantástica. Fabiana ficou feliz. Ela trabalhava com o senhor na sua fábrica, na sua indústria, né? Na fabriquinha. E o que o senhor produzia lá? Fazia folha de frango, ferrete, ferradura, faca, foito, facão, fiel informal, fieira, fio farpado. Fabricava ferramenta fundida em ferro forjado. Ainda tem a fábrica? Fechei. Por quê? Faliu. Por causa de quê? Faltou financiamento, o fator financeiro foi fundamental. Foram fiscais federais fazendo fiscalização feroz, fornecedores falhando. Funcionários ficaram em férias forçadas. Faturamento fraquíssimo, o ferro ficou faltando, foi a falência. Foi feio o fracasso, fui forçado a fechar fio. E agora, trabalha em quê? Faço feiras e festas. Legal, o Brasil todo. Feriadão foi a Fortaleza. Fiz a festa das felinas, foi formidável. Fui a Florianópolis, fiz o festival do Figo em Floripa. Fui a Franca fazer a famosa feira francal. Finalmente, fui fiscal nas firmas franqueadas na feira filantrópica que fomenta a fundição de Frutal. Está morando aqui em Frutal? Afim de facilitar a Fabiana, fiquei sem mim em Friburgo. Facilitar o quê? Agora não entendi. Fica focado o Fernandão, forte o fosfato, fixa, filho, falei. Faculdade de Filosofia, a Fabiana fazia, fica em Friburgo. Ah, é. Onde tem aquele time fazendo sucesso no campeonato carioca? Friburguense, torce para ele, falhou feio. Futebol, Flamengo, fiquei fã, fanático, fervoroso. Mas está mal o time, faz. Frazão e final não falham. Finalíssimo é fogo. Fica feito o furatão e faz a felicidade da família flamenguista fazendo o frafô final. E ganha o título, faça o Flamengo, fatura faixa, fulminense e freguês. Fazendo futebolzinho, fajuto, feio e fraquinho, fica fora facilmente fazendo figuração. E o Flamengão, o Flamengante faz a festa final. Bonito. Falando em festa, teve uma festa aqui, foi? Foi. Festa fantasia, fiquei fascinado. Fêmeas fantástica, Fernandão, fiquei flertendo. Peraí. Foi minha casada? Fui. E a esposa? A dona Filomena? É. Faleceu. Quando? Fevereiro. Fui o quê? Fumo. Cigarro? Foi. Faringe, fibrose. Fumava muito? Famigeradamente. Por que não falava pra fará? Falava frequentemente, fumava até fogo. Falou, fuma e faz tal, ficou séria. Filó ficava, falava, filó, o fumo, fissura, faringe, fuma, fibrose. Filó fazia fé que eu falava, fumava feito fornalho. Fernando, foi um fragelo. Filó foi ficando fina, fragilizado, fininho. Frequentemente, febril foi ficando, frangalho foi fatal, faleceu. Eu não sabia, meus pêsames. Fiz o funeral, falecida, fechado aos familiares. Foi fatídio, fatalidade. Fico falando, filózinha, fico forçado, Fernando. Claro, o senhor perdeu uma grande esposa, não foi? Foi. Filó foi figura fantástica, forte, firme, fiel. Fissurada nos filhos. Fêmea de fibra, finada, Fernando, fomos felizes. Falo francamente, faz falta, falecida. Então, não fala mais nela, não. O senhor está se emocionando, vamos dar de assunto. O senhor acabou de almoçar, vou trazer a sobremesa. Temos sorvete, frutas, doces, frutas, frutas, frutas frescas. Filó e frambuesa, flambado em frangélico, fica finíssimo. Comeu a sobremesa, garçom. Agora, trazer o cafezinho da hora. Falou, Fernando. Tomou o café. Que tal? Foi me dar, fresquinho, forte, fervé. Não ficou famoso, fraco, fervido e fino, feio, fio, fedorelo. Feito em filtro, furado. Formiga no fundo, fazendo festa. Faz freguês ficar furioso. Se o Francisco, estou impressionado. O senhor fala tudo com F com facilidade. Fato, facilidade. Falar em F fichinha. Falo fluentemente, sem fazer força. Forma de falar. Frases fluem facilmente. Fico falando de faca. Então, posso fazer um desafio, uma aposta com o senhor? Faz favor, filho. Faça. Se o senhor falar mais 15 palavras com F, relacionadas com o almoço. Não precisa pagar a conta. Fechado. Filé de frango a francesa. Fatiado em fatias finas. Fritado na frigideira. Ficando fiado. Fico feliz e frio e fiel. Ah, ganhei a aposta. Só falou 14. E agora? Foda-se. E foge. E fim. Ari Toledo também fez carreira no rádio e na TV. Trabalhou no show de Calouros e na Praça é Nossa do SBT. Ari foi casado com a atriz Marli Marley, que morreu em 2014. Eles não tiveram filhos. No início deste mês, Ari Toledo foi internado neste hospital aqui em São Paulo para tratar uma pneumonia. Ele melhorou, foi para casa, mas na última quarta-feira voltou a sentir falta de ar. Foi internado novamente e morreu hoje de manhã aos 87 anos. Os amigos mais próximos contam que ele esteve lúcido e bem-humorado até o fim. Ele estava escrevendo mais dois livros, criando, ele estava criando mais piadas. Ele não parava. Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o talento de Ari Toledo em exercer inúmeras atividades culturais. O humorista Fábio Porchat também homenageou o colega de profissão. A primeira piada que eu ouvi na minha vida foi do Ari Toledo. Os primeiros livrinhos que eu ganhei na minha vida foram as piadas do Ari Toledo. Hoje, eu só sou comediante porque existiu o Ari Toledo na minha vida. Foi uma vida bem vivida, divertida e resolvida. E gostaria de... Se pudesse repetir, eu gostaria de repetir tudo, entende? Se eu não fosse humorista, Bial, a vida pra mim seria absurda.